e eu coloquei esse cabelo aqui né peraí gente oi vou virar ó galera eu coloquei esse cabelo aqui né bem bonitinho e eu vi que ele parece com o da vandinha como é gente parece muito com o cabelo da vandinha não não porque eu não quero aí galera eu pensei em transformar eu não vou nem responder aí né e eu pensei muito na vandinha só que eu podia meu deus que saco não não porque ela não pode ver minha transformação né galera aí então aí eu pensei dela porque eu sei que a trança dela é pra frente mas só porque eu sou assim não porque não quero opa não porque eu não quero tá galera agora vai colocar o rosto então mas primeiro vou voltar a casa para ninguém descobriu Troncar Menino, onde você está? Ah, eu estou na minha casa Depois você vai aqui Fechar a escritura e troncar a casa Pronto Agora Mas eu vou ter uma casa Para mim Tá, galera Agora vamos para o rosque O cabelo a gente já está Bom, Menino, para Esse Coloquei essa daqui Mas fica com essa Não, não, não Não pode Então escolhe Tá, galera Então, ó, esse rostinho Agora eu vou para a roupa Menino, pode essa Tá, então coloca Essa roupa Mano, vai perceber que é a vantinha Vai aqui Será que eu não estou em casa? Esse quarto é meu Eu não estou Estou em casa Pronto Agora o que eu vou fazer? Miro, eu estou com medo Tá bom Agora falta a mochilinha, né? E a mãozinha? Mãozinha não vai ter no jogo, né? Deixa eu ver Deixa eu ver uma Coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver outra Essa é parecida com a vantinha Parecida Pronto, galera Essa é a mochila E só faltou a mãozinha Agora eu vou teleportar Para a mochila Que carro que eu vou teleportar Para assustar? Esse Ó Vantinha Ai, vantinha não vai Miro, eu vou sair pela cenoura Tá Bom, galera Agora vamos Ai Ai, não está A F K A F Ai, a pele dela Ela não tem essa pele Bora Colocar a pele Pálida Não Essa Essa Fala Sou A Vão Mãe, meu leite acabou Soar E se vocês gostaram Aí do vídeo E vamos Assessar um pouquinho De pessoas Bandinha Adam E bom, galera E se vocês gostaram Do vídeo Vai lançar um vídeo novo Espionando Três Uma hora da manhã O que A Coisa A A O nome A Menina Fantasma Faz E tchau, tchau Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau.